Quero entrar na sala do teu trono E minha vida oferecer a ti, Senhor Quero te dizer o quanto sou carente O quanto sou necessitado desse teu amor Quero passear contigo nas asas do vento E confessar que não consigo mais viver sem ti Descobri sem tua luz não posso caminhar Sem teu amor na minha vida seria meu fim Porque nasci pra te adorar Ninguém vai me impedir Eu não posso parar Tenho a chama ardente No meu coração de louvar o teu nome Não abro mão Sei que conheces bem os meus fracassos Sei também que não mereço teu perdão Muitas vezes no caminho tenho tropeçado Mas tu me sustentaste como a tua forte mão Quero ser a meu Senhor Um instrumento Um instrumento afinado para teu louvor Quero exaltar teu nome para sempre Quero ser o verdadeiro adorador Porque nasci pra te adorar Porque nasci pra te adorar Ninguém vai me impedir Eu não posso parar Tenho a chama ardente Tenho a chama ardente No meu coração de louvar o teu nome Não abro mão Não abro mão Quando o homem crer Toda muralha vai ao chão E sua vitória é garantida Quando o homem se encontra mesmo com Jesus Deus faz coisas grandes em sua vida Quando o homem crer Pede a Deus pra não chover Aleluia E Deus está pronto para agir Quando o homem crer O mar pode estar fechado Mas porque ele creu Deus vai abrir A vitória é certa em nome de Jesus Porque foi ele quem venceu por nós na cruz E para sempre ele está vivo Ele abre uma vermelha na hora que quer E quando fala os demônios não ficam de pé Este é o Deus que nós servimos A vitória é certa em nome de Jesus A vitória é certa em nome de Jesus Porque foi ele quem venceu por nós na cruz E para sempre ele está vivo Ele abre uma vermelha na hora que quer E quando fala os demônios não ficam de pé Este é o Deus que nós servimos Quando o homem crer Mas dá fornalha ao seu lugar Mas dá fornalha ao seu lugar Porque Jeová com ele está Ele pode estar Dentro da nova dos leões Deus move sua mão pra lhe tirar Quando o homem crer Deus faz até o sol parar E se crer tem multiplicação Quando o homem crer O cego pode enxergar Porque Deus tem poder em suas mãos A vitória é certa em nome de Jesus Porque foi ele quem venceu por nós na cruz E para sempre ele está vivo Ele abre uma vermelha na hora que quer E quando fala os demônios não ficam de pé E quando fala os demônios não ficam de pé E quando fala os demônios não ficam de pé Este é o Deus que nós servimos 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 O vento sopra forte em sua direção Faz doer o Deus que nós servimos O que nós servimos O que é o Deus que nós servimos O que nós servimos Que nós servimos E vai calar o vento E vai fazer no teu deserto ao ases florecer que agora mesmo está sanando este teu sofrimento que já entrou na guerra para dar vitória pra você mas eu tenho um aviso pra você Deus me mandou te dizer que ele vai mover a mão Deus me mandou te dizer que vai calar o vento que vai fazer no teu deserto ao ases florecer que agora mesmo está sanando este teu sofrimento que já entrou na guerra para dar vitória mas eu tenho um aviso pra você Deus me mandou te dizer que ele vai mover a mão Deus me mandou te dizer que vai calar o vento que vai fazer no teu deserto ao ases florecer que agora mesmo está sanando este teu sofrimento que já entrou na guerra para dar vitória pra você Deus me mandou te dizer que vai calar o vento que vai calar o vento que vai fazer no teu deserto ao ases florecer que agora mesmo está sanando este teu sofrimento que já entrou na guerra para dar vitória pra você já entrou na guerra para dar vitória pra você já entrou na guerra para dar vitória pra você quem foi que abriu o mar vermelho no momento certo e quem criou os luminários neste imenso céu quem é que sustenta as nossas vidas em suas mãos quem nos dá vitória e salva sem fazer acepção o nome dele é jesus é jesus dono da vida é jesus quem abre o mar para o seu povo passar é a raiz de davi é jesus leão de judá é jesus e nos momentos difíceis ele jamais falhará quem foi que livrou daniel da boca daniel da boca dos leões e quem andou com delicadeza por cima do mar e quem derrubou a grande muralha a grande muralha lá de jericó e quando passamos por lutas por lutas por lutas o nome dele é jesus é jesus dono da vida é jesus que abre o mar para o seu povo passar é a raiz de davi é jesus leão de judá leão de judá e nos momentos difíceis ele jamais falhará quem era que estava com aqueles três jovens na fornalha ardente e quem concedeu visão tão perfeita para a parte quem é que exalta um homem e ao outro pode abater e quem é capaz de transformar vidas com o seu poder o nome dele é jesus é jesus dono da vida é jesus que abre o mar para o seu povo passar para o seu povo passar é a raiz de davi é jesus leão de judá é jesus e nos momentos difíceis ele jamais falhará é a raiz de davi é jesus leão de judá é a raiz de davi e nos momentos difíceis ele jamais falhará ele jamais falhará é a raiz de davi é a raiz de davi eu conheço um médico por excelência que qualquer problema pode resolver a raiz para ele é coisa pequena basta então somente o paciente preto ele cura surdo e segue aleijados ele faz desplante de coração sem anestesia e fica tão perfeito que o paciente chora de satisfação foi ele quem curou a parte mil foi ele que os peixes multiplicou foi ele quem transformou algo em vinho foi ele quem conseguiu nos comprou foi ele quem curou os dez leprosos e alimentou a grande multidão foi ele quem morreu lá no calvário mas ressurgiu nos dando salvação foi ele quem curou a parte mil foi ele quem os peixes multiplicou foi ele quem transformou algo em vinho foi ele quem conseguiu nos comprou foi ele quem curou os dez leprosos e alimentou a grande multidão foi ele quem morreu lá no calvário foi ele quem morreu lá no calvário mas ressurgiu nos dando salvação ele além de médico é poderoso até mortos ele faz ressuscitar ele para o vento e acaba a tempestade ele também anda por cima do mar e não tem demônios para resistir o poder que ele tem em suas mãos quando ele fala até a terra treme porque sua voz é como voz de trovão foi ele quem curou a parte mil foi ele quem os peixes multiplicou foi ele quem transformou foi ele quem transformou algo em vinho foi ele quem conseguiu nos comprou foi ele quem curou os dez leprosos e alimentou a grande multidão foi ele quem morreu lá no calvário mas ressurgiu nos dando salvação foi ele quem morreu lá no calvário foi ele quem morreu lá no calvário mas ressurgiu nos dando salvação foi ele quem morreu lá no calvário mas ressurgiu nos dando salvação foi ele quem curou os dez leprosos e alimentou a grande multidão foi ele quem morreu lá no calvário foi ele quem morreu lá no calvário mas ressurgiu nos dando salvação foi ele quem morreu lá no calvário mas ressurgiu nos dando salvação louvarei 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 o teu nome enquanto eu viver louvarei louvarei o teu nome enquanto eu viver louvarei 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 Quero exaltar teu nome na alegria Oh, Mador, quero te glorificar, Senhor Louvarei, louvarei O teu nome enquanto eu vim Louvarei, louvarei O teu nome enquanto eu vim Te louvarei, ó Senhor, em todo o tempo E em tua casa pra sempre eu estarei Sou dependente de ti Como a praia depende do mar Minha alma se alegra em te exaltar Louvarei, louvarei O teu nome enquanto eu vim Louvarei, louvarei O teu nome enquanto eu vim Mesmo quando eu um dia da terra partir Cantarei um novo hino para meu Senhor Ninguém pode me impedir Nem muito menos me calar Porque sei que eu nasci para te adorar Louvarei, louvarei O teu nome enquanto eu vim Louvarei, louvarei O teu nome enquanto eu vim Louvarei, louvarei O teu nome enquanto eu vim Louvarei, louvarei Louvarei, louvarei O teu nome enquanto eu vim Louvarei, louvarei Louvarei, louvarei O teu nome enquanto eu vim Louvarei, louvarei Louvarei, louvarei Louvarei, louvarei Louvarei, louvarei Sei que para onde eu vou, tu estás a me seguir Sem sequer sair do trono Afastando a solidão, me dando paz ao coração Não me deixas no abandono Quando as ondas do mar, vem tentando me afogar Penso que vou perecer Tu estende as tuas mãos, toma minha direção E vem pra te socorrer Não estou só Onde estou? Eu sei que Deus está comigo Com Jesus Cristo eu venço a força do inimigo Como Davi venceu ao grande Filisteu Ele me livra dos inimigos Mesmo em qualquer espaço Quando cansado Ele me leva em seus braços E diz meu filho vamos porque tu és meu Eu sei que tu estás aqui Sei que podes discernir Todos os meus pensamentos Quando aflito eu estou Amor ameniza minha dor E me salvar Faço parte dos teus planos Não estou só Onde estou? Eu sei que Deus está comigo Eu sei que Deus está comigo Com Jesus Cristo Eu venço a força do inimigo Como Davi venceu ao grande Filisteu Eu sei que Deus está aqui Ele me livra do inimigo Ele me livra dos inimigos Mesmo em qualquer espaço Quando cansado Ele me leva em seus braços E diz meu filho vamos porque tu és meu Tu és meu Eu sei que Deus está aqui Jesus não mudou Jesus não mudou É o mesmo pra sempre será Ele nunca falhou Ele nunca falhou Nunca perdeu Batalha E conosco está Jesus não mudou É o mesmo pra sempre será Ele nunca falhou Nunca perdeu Batalha E conosco está Jesus não mudou É o mesmo pra sempre será Ele nunca falhou Nunca perdeu Batalha E conosco está Jesus não mudou É o mesmo pra sempre será Ele nunca falhou Nunca perdeu Batalha E conosco está Jesus Cristo entrou Na cidade Chamada Naim Uma mulher chorava Tão desesperada Dizendo assim O meu filho morreu Olha a situação Jesus que eu estou Jesus disse não chore Chamou o mansebo E lhe ressuscitou Jesus não mudou É o mesmo pra sempre será Ele nunca falhou Ele nunca falhou Nunca perdeu Batalha E conosco está Jesus não mudou É o mesmo pra sempre será Ele nunca falhou Nunca perdeu Batalha E conosco está Jesus De um grande casamento Foi participar E eis que de repente O vinho que tinha Na festa acabou Jesus entrou Jesus entrou em cena Com autoridade E o povo gostou Pois o que era água Jesus em um vinho Do bom transformou Jesus não mudou É o mesmo pra sempre será Ele nunca falhou Nunca perdeu Batalha E conosco está Jesus não mudou Jesus não mudou É o mesmo pra sempre será Jesus não mudou Ele nunca falhou Nunca perdeu Batalha E conosco está O mesmo Jesus Jesus ia passando Jesus ia passando Em Jericó Tinha o cego Clamando em voz alta E dizendo Que me tenha Dó E alguém disse É o cego Ele não vai te ouvir É melhor te calar Jesus parou E mandou Chamar Bartimeu E fez ele enxergar Jesus não mudou É o mesmo E pra sempre será Ele nunca falhou Nunca perdeu Batalha E conosco está Jesus não mudou É o mesmo E pra sempre será Ele nunca falhou Nunca perdeu Batalha E conosco está Jesus não mudou É o mesmo E pra sempre será Ele nunca falhou Ele nunca falhou Nunca perdeu Batalha E conosco está Jesus não mudou É o mesmo E pra sempre será Ele nunca falhou Nunca perdeu Batalha E conosco está Você está passando por tremendas provações Você está passando por tremendas provações As montanhas As montanhas são tão altas E você pensa que chegou ao fim E você pensa que chegou ao fim Seus recursos já se acabaram E restou somente a solidão Perca agora a cabeça Perca agora a cabeça Nosso Deus pra ti tem solução Exalte ao Senhor Na alegria ou na dor Você não pode desistir Que Deus vai resolver Ele tem todo o poder Jesus está presente aqui Saibas que Deus vai agir bem no momento certo E vai alegrar seu coração Vai chover no seu deserto Quando Deus vai ver a sua mão Sua fraqueza Deus transforma em forças Que te faz um grande vencedor Faça como Josafá Enfrente a luta cantando ao Senhor Exalte ao Senhor Na alegria ou na dor Você não pode desistir Louve Louve Que Deus vai resolver Louve Ele tem todo o poder Louve Jesus está presente aqui Louve Louve Exalte ao Senhor Louve Na alegria ou na dor Louve Você não pode desistir Louve Que Deus vai resolver Louve Ele tem todo o poder Louve Jesus está presente aqui Jesus está presente aqui Jesus está presente aqui Jesus está presente aqui Meu Deus Ele tem todo o poder Tratou Deus é poderoso pra fazer Todo mal que quer te afligir Ir embora agora para nunca mais voltar E pra essa dor tornar um fim Sinta agora mesmo essa angústia indo embora Ele provando que é fiel Ele vai entrar com providência em sua vida E te dar vitória lá no céu Quando Deus reagir, ninguém pode impedir Receba a missão, a glória está aqui Tem anjos passeando no meio da igreja Pra te dar vitória e te fazer correr O mar vai se abrir O mundo vai falar O surdo vai ouvir O cego vai chegar Porque o nosso Deus O Todo-Poderoso está nesse lugar E te dar vitória Deus está olhando pra você Ele nunca, jamais Ele nunca, jamais te esquecer Nos momentos mais difíceis Que tu tens passado Ele sempre esteve ao lado 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 E te dar vitória O cego vai enxergar Porque o nosso Deus O todo poder hoje Está neste lugar Quando Deus quer agir Ninguém pode impedir Receba a unção A glória está aqui Tem anjos passeando No meio da igreja Pra te dar vitória E te fazer sofrer O mar vai se abrir O mundo vai falar E tudo vai ouvir O cego vai enxergar Porque o nosso Deus O todo poder hoje Está neste lugar O todo poder hoje Está neste lugar O todo poder hoje Está neste lugar Ninguém pode escapar Escapar das mãos de Jeová Ninguém pode impedir Quando quer operar Ele abriu o mar vermelho E deu ao cego a visão É incalculável o poder que existe em suas mãos É incalculável o poder que existe em suas mãos Desde o rei faraó Desde o rei faraó Não queria deixar mais o povo saiu Ele conformado Juntou seu exército e ao povo seguiu Chegando em frente ao mar Pois eis nas mãos de Jeová O grande mar se abriu E o povo de Deus em seco atravessou Ninguém pode escapar Das mãos de Jeová Ninguém pode impedir Quando quer operar Ele abriu o mar vermelho E deu ao cego a visão É incalculável o poder que existe em suas mãos Olha o rei Belsasar Foi mexer com os vagos da casa de Deus Em um grande banquete Quero que você saiba o que aconteceu Uma mão poderosa Lá na parede recebeu A sentença de morte E na mesma noite o rei faleceu Ninguém pode escapar Das mãos de Jeová Ninguém pode impedir Quando quer operar Ele abriu o mar vermelho E deu ao cego a visão É incalculável o poder que existe em suas mãos O rei Sena querido Pensou que com Deus se podia brincar Mas com Deus não se brinca Porque ele é santo, ele é Jeová Deus ouviu o mar vermelho Deus ouviu a afronta Em suas mãos Ninguém pode escapar Escapar das mãos de Jeová Ele abriu o mar vermelho Ele abriu o mar vermelho E deu ao cego a visão É incalculável o mar vermelho É incalculável o poder que existe em suas mãos Aleluia 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 Legenda por Sônia Ruberti